Bom, nós vamos falar um pouquinho agora sobre o Present Perfect, tá? Quando é que nós usamos o Present Perfect? Em ações passadas, onde não se define o tempo, e em ações recentemente concluídas. Lembrando que, em português, nós não temos este tempo verbal, ok? Qual que é a estrutura do Present Perfect? É o personal pronoun, I, you, he, she, it, we, you, they. O have, ou então, o has, com he, she, it, na forma negativa, haven't ou hasn't, mais o Past Particle. O que é o Past Particle? É a terceira coluna de verbos, ok? Mais o complemento. Então, eu escrevi aqui os exemplos. Have you seen the movie at the cinema? Na tradução fica, você viu o filme no cinema? Vou ter que colocar o have aqui como o meu auxiliar. Eu não vou precisar, então, de nenhum outro que nós já estudamos, tá? O have, que aqui faz parte da structure, nós vamos utilizá-lo como o auxiliar. Então, have you seen the movie at the cinema? Affirmative form. Aqui eu coloquei a forma. Contracta, ok? I've seen the movie. Negativo. I haven't seen the movie. E eu adicionei aqui o just. Quando nós colocamos o just, é porque a ação, ela acabou de acontecer. Então, has she just left? Ela acabou de sair, mas foi assim, agora de pouco, ok?